Como devemos muito a nossa bancada, como devemos muito, sabe, a todos que nos ajudaram, e devemos muito a imprensa. A imprensa, eu queria até dizer, às vezes eu critico vocês, assim, o Lula está criticando a imprensa. Não, eu estou apenas alertando. Como eu gosto que vocês me alertem, eu gosto de alertar vocês. Do que eu fico estranho, é que o rapaz que estava desembaraçando a diplomacia americana, como é que chama? O Wikileaks lá, como é? O Wikileaks, o rapaz foi preso e eu não estou vendo nenhum protesto contra a liberdade de expressão. É engraçado, não tem um, nada, nada contra a liberdade de expressão de um rapaz que estava colocando a nu. Um trabalho menor que alguns embaixadores fizeram. Eu não sei se meus embaixadores passam esses telegramas. Mas olha, a Dilma tem que saber e falar para o seu ministro. Se não tiver o que escrever, não escreva bobagem. Passa em branco a mensagem. E aí aparece o tal do Wikileaks, desnuda a diplomacia que parecia inatingível, parecia a mais certa do mundo. E aí começa uma busca. Eu não sei se colocaram cartaz, como no tempo do faroeste, assim, procura, se viva ou morto. E prenderam o rapaz e eu não vi um voto de protesto. Ô Estuquinha, pode colocar no blog do Planalto o primeiro protesto, então. Contra a liberdade de expressão, sabe, na internet. Para a gente poder protestar, porque o rapaz estava colocando apenas aquilo que ele leu. E se ele leu porque alguém escreveu, o culpado não é quem divulgou. O culpado é quem escreveu. Portanto, ao invés de culpar quem divulgou, culpe quem escreveu a bobagem, porque, se não, não teria o escândalo que tem. Então, o Wikileaks, minha solidariedade pela divulgação das coisas, e meu protesto contra a liberdade de expressão. Um abraço.